Olá, tudo bem com vocês? Você também é pai do menino? Então, eu sou pai do João Pedro. E eu sei muito bem o que é ser pai do menino. Eles são diferentes, são um pouco mais arteiros, um pouco mais atravessados do que as próprias meninas. E a Mormai, pensando nisso, lançou um produto bem legal, específico para crianças, mas para meninos. São umas peças bem esportivas, que ela tem uma haste super resistente, não quebra, e ela é intercambiável com um cordãozinho. Então, você basta tirar a haste, aí ele pode usar a mesma peça com o tirante, que é regulado, e ele não vai perder com atividade física ou uma prática de esportes. Um produto super resistente, com um preço bem legal, e pode ser feito com lentes policarbonato ou turivex, que vão dar uma resistência ainda maior para o seu óculos. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecnológico Curitiba, e estamos dois endereços em Cascavel, na Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão no Brasil, ao lado da Rachuela. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti